Eu leio diariamente a minha bíblia de estudo Andrews, na versão Almeida, revista e atualizada. Qual bíblia você usa? Qual bíblia você gosta de ler? Bom, isso é só para você pensar. O capítulo de hoje fala do amor perpétuo e incondicional de Deus por seu povo. O profeta enfatiza três ideias essenciais. A primeira está no verso 8. No momento certo, Deus nos ouve e nos auxilia, nos salva. Por quê? Porque Ele é o mediador da aliança, da salvação. Melhor, Ele é a própria aliança. A segunda ideia importante é o amor imensurável de Deus por nós. E está nos versos 15 e 16. Vale a pena lê-los. Assim, pode uma mulher por acaso esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Que versículos extraordinários! Sempre que você estiver triste, insegura, chateado, chateada, achando que não possui valor nenhum, por favor, leia estes versículos. Outra ideia importante está no verso 23. Os que confiam em Deus não serão envergonhados. Quem confia em Deus nunca será desapontado por Ele. Deus nos ouve e auxilia, tendo como base seu amor imensurável. Por causa disso, estar com Deus é a única forma de jamais ser desapontado. Neste dia, ande com Deus pela fé. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.